Um casal se aproxima da portaria do condomínio. A mulher está grávida. Os dois simulam que a mulher está passando mal. O acompanhante solicita para entrar na portaria e acionar o socorro. Esta dissimulação serve para que o assaltante se aproxime do porteiro. Dentro da guarita se inicia o assalto ao condomínio. Nesta série de programas eu estou apresentando os disfarces e as dissimulações que servem para enganar o porteiro e permitir que os assaltantes entrem no condomínio. A finalidade deste vídeo é de divulgar o modus operandi dos assaltantes e permitir que você, síndico ou gestor de segurança, compartilhe o conhecimento com os seus porteiros ou reforce o treinamento da sua equipe de segurança. Eu sou o Vlauder Robson, especialista em gestão de segurança de condomínios. Este é o programa Dicas de Segurança da Conde TV. Nesta ação delitosa, a dissimulação tem como objetivo se aproximar do porteiro e tomar a portaria do condomínio. O porteiro é submetido ao sentimento de piedade e se compadece do drama sofrido pelo outro ser humano. Acompanhado do desejo de diminuir a tragédia e contribuir para o socorro. Ou seja, ele tem compaixão. Ao sentimento de compaixão, soma-se o receio de ser acusado de omissão de socorro. Nesta situação, quando eu faço a pergunta para o síndico ou para o morador, a dúvida do que fazer persiste. Portanto, sem definição, muitas pessoas podem ser enganadas neste tipo de dissimulação. Dentro da portaria, o assaltante domina o porteiro e, na sequência, pode ocorrer o assalto de uma unidade residencial ou o arrastão no condomínio. As medidas preventivas que podem evitar o sucesso desse tipo de dissimulação são as seguintes. A abertura do portão de pedestre não irá garantir ao casal mais conforto. Na maioria dos condomínios, não existe o local adequado junto à portaria para acomodar a grávida. A ligação telefônica pode ser feita pelo próprio porteiro. O porteiro que tem treinamento e plano de contingência para atendimento de mau súbito irá acionar de imediato o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Na dificuldade de contatar esses órgãos, a ligação para a Polícia Militar também irá garantir o socorro imediato. Eu sempre oriento o porteiro para solicitar o apoio interno, do zelador ou do síndico. Acionar a empresa de monitoramento da imagem da portaria e informar o que está ocorrendo. Para que o porteiro tenha esse tipo de reação, é necessário que o procedimento tenha sido aprovado pelos moradores e que ele seja capacitado para identificar a situação e agir de forma adequada. Porteiro, mantenha-se atento e cumpra o plano de contingência de mau súbito. A solicitação de apoio para pessoas do condomínio que saibam como agir é fundamental. O socorro de pessoa que está passando mal na rua deve ser feito por profissionais especializados. O acionamento do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar ou da Guarda Municipal pode garantir este socorro. Nesta situação, informe ao solicitante que o socorro já foi acionado. Se a situação for suspeita, informe também que a Polícia Militar também foi contatada. Com essas informações, você está preparado para identificar uma possível dissimulação, providenciar o socorro para a vítima e proteger o seu condomínio. Inscreva-se no nosso canal para se manter atualizado dos novos programas. Um forte abraço e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho